Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Na aula de hoje nós vamos aprender a como sincronizar áudios aqui no Sony Vegas. Aqui é o vídeo gravado pela tela do computador, então ele acompanha o áudio. E eu fiz uma gravação com o celular para melhorar um pouco o áudio, porque fica muito ruim o meu áudio do computador. Então vamos lá, fazendo um teste aqui só para mostrar para vocês como que está o áudio do computador. Olá, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos aprender a como... Enquanto que no áudio aqui do celular, e depois de tratado, obviamente já fica um pouco melhor. Olá, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos aprender a como transformar... Então como que nós vamos sincronizar os dois áudios? Então eu vou aplicar um zoom aqui, rolando a bolinha do mouse para frente, e vou aproximando aqui as faixas da frequência aqui de áudio. Vou clicar bem no início, que eu tenho aqui um ruído, que é a voz. Clico essa faixa, clico bem próximo do áudio de cima, que é o áudio do computador. Vou dar um play para vocês verem o atraso da voz de um áudio para o outro. Olá, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos aprender. Então nós vamos sincronizar agora. Como faremos, coloque o timer, né? Clique. E agora você arraste o áudio de baixo para ficar sobre o mesmo. E aperte o play. Olá, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos aprender. Ok. Você vai fazendo isso até você chegar no ideal que você deseja. Então o que nós vamos fazer agora? Eu quero... você poderia simplesmente eliminar, só que eu quero agrupar este áudio com o vídeo, porque eu vou fazer alguns cortes nesse vídeo. Então o que você pode fazer? Você pode selecionar o áudio do vídeo, aperte o U, que você vai desagrupar, e delete. Ok? Você deletou o áudio. O vídeo continuou. E agora você vem aqui, para não sair fora ao puxar ela junto ao vídeo, você clica bem no início do áudio aqui. Agora você clica com o botão esquerdo e leve para cima. Feito isso, agora nós vamos agrupar o áudio com o vídeo. Clico com o shift pressionado, seleciono o vídeo e aperto G. Olha só que agora nós temos o áudio e o vídeo já agrupado. Ok? Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Não deixe de se inscrever e curtir. Deixo aqui o meu forte abraço e até breve.